Ainda no Distrito Federal, cerca de 350 militantes de movimentos sociais ocuparam nesta madrugada a fábrica da Coca-Cola contra a privatização e uso indevido da água pela empresa multinacional. Os manifestantes denunciam que a Coca-Cola, assim como a Nestlé e a Danone, tem cobiçado as grandes reservas de água potável do mundo. E alertam que o governo federal entrega grandes reservas durante o Fórum Mundial da Água em Brasília. Entre elas, o Aquífero Guarani, segundo o maior sistema de águas subterrâneas do mundo, com 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Além de gritar em palavras de ordem, os manifestantes deixaram recados nas paredes da fábrica.